E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo. Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar aqui o Xiaomi Redmi Note 3 Pro, após aí né, chegar aí da assistência técnica. Então pessoal, o aparelho aqui está funcionando, beleza? Como eu tinha falado no último vídeo, né, que eu ia mostrar, né, após ter trocado o touchscreen do Xiaomi Redmi Note 3 Pro, e aqui está ele, né, vocês aí que assistiram o último vídeo, né, que eu fiz do unboxing do touchscreen do Xiaomi Redmi Note 3 Pro, E aí está o touchscreen no smartphone, né, o touchscreen anterior desse smartphone tinha dado problema, né, e era na cor gold. Esse touchscreen é na cor preta, então como vocês podem ver aí, né, está funcionando uma beleza. O técnico, né, que fez a instalação aí da nova touchscreen, é muito bom, no mesmo dia que eu levei lá o produto, ele já colocou e já entregou. Foi super rápido, não houve uma demora aí, né, na entrega aí do smartphone, foi super rápido. Então pessoal, é, o smartphone está funcionando beleza, né, não está com problema aqui na tela, né, de lentidez, né, que acontece aí, né, que quando troca aí de touchscreen do smartphone, acontece, acontece, né, uns problemas na tela, né, fica meio lento. E aqui nesse smartphone não aconteceu esse problema, né, não ocorreu esse problema, né, não ocorreu esse problema de lentidez na tela, após ter trocado de touchscreen. O smartphone continua rápido, né, aqui ó, quando eu toque aqui está super rápido e não está apresentando nenhum tipo de lentidez na tela. Então pessoal, se vocês, né, querem aí, né, entrar em contato aí com o técnico, você deixa aí embaixo na descrição do vídeo, né, o seu comentário, né, dizendo aí se quer, quer entrar em contato com esse técnico, né, está avisando aí que ele faça um diagnóstico no seu smartphone de Xiaomi, porque esse técnico, ele trabalha com o smartphone da Xiaomi. Então isso é muito bom, né, é, porque são poucos técnicos, né, que trabalham com o smartphone da Xiaomi. É, eu tinha procurado, é, aqui na minha cidade, o técnico, para trabalhar com esse smartphone, e ninguém trabalhava com esse smartphone, não conhecia esse smartphone. da Xiaomi, nenhum deles, então eles falavam que não podia trabalhar com ele, então esse técnico que eu encontrei, ele é muito bom, e ele trabalha com o aparelho da Xiaomi, então isso é muito bom. Se tiver algum problema no smartphone, é, ele faz um diagnóstico lá, né, até descobrir o problema, né, e conserta, né. No meu caso aqui, é, foi o Tosh Screen, né, o Tosh Screen, que deu problema, é, ele não tinha a peça, mas ele falou comigo se eu comprasse a peça, que ele fazia a troca aí, né, do Tosh Screen. Então, eu fiz a compra, e após eu ter, fiz, após eu ter comprado o produto, né, e chegado aqui na minha casa, eu levei até ele, e ele fez a troca aí, né, do Tosh Screen. E, como vocês podem ver, né, tá funcionando super rápido, e não está apresentando nenhum tipo de lente deles, né, no smartphone, tá muito bom. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui mais do Xiaomi Redmi Note. E aí E aí E aí Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo do Xiaomi Redmi Note 3 Pro após ter chegado da assistência técnica. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri